Pai, não tem como você e a mandrasta se acertarem, não? Filha, é o que eu mais quero na vida. Como é que ele vai acertar, ô, Miguel? Se ele é todo trabalhado no errado. Que pena, né, Doralice? Porque com meu pai longe e eu vou junto com ele, quem vai ter que cuidar da casa e da lavanderia é você. Gente, eu tinha esquecido completamente disso. Quem é que vai ser o dono do lar do meu lar? Bota, senão eu vou falar pra vocês. Corre, canta muito. Pelo menos o nosso cu per tá em dia, né, meu amor? É, a gente toca o cu perfeito. Toca! Dunduzinho, eu tenho uma surpresa pra você. Eu adoro surpresas. Você foi promovido! A chefe? Não, a Américo! Minha pressão caiu. Minha pressão caiu. Minha pressão não tá boa, não. O que eu fiz? Minha Dinda! Minha Dinda! O que eu fiz pra merecer tal castigo, senhor? Não é tão ruim ser Américo assim, né? Não é tão ruim, é péssimo, é horrível. Por que eu Dinda? Porque eu sou a dona, a dona não faz nada, entendeu? O Astolfo é rico, ele não precisa. A Luciana é enfermeira, ela já trabalha. E a Michele é uma nerd, tá estudando o dia inteiro. A única pessoa que tem as aptidões, os traços, assim, as características do Américo. Não. É você, Dudu. Eu pareço com ele? É, Dudu. Assim, de personalidade, de personalidade. Não, não, não. Cris, Cris, Cris. Eu vou me embora. Cris, não! Parabéns pela promoção, você merece. Ponhohoca, você vai me ajudar a limpar, né, Ponhohoca? Não, é porque se você é o Américo, agora eu sou a Luciana. Então, Bilocris, eu quero o meu suquinho, Bilocris. Olha só, eu quero os dois fascinando aqui. Nossa Senhora do Chuzeiro! Me dê resistência! Gente, olha só, isso não vai dar certo. Senta, inútil! Fica aí, inútil. Toma uma revista pra ler, vai? Fica aí. Ah, eu tô tão deprimido, cara. E eu que tô deprimido e morocochô. E eu tô deprimido, morocochô e flopado. E eu que tô deprimido, morocochô, eu tô flopado. E outro vocabulário, acabou o meu vocabulário. Mas eu tô muito pior que vocês dois. Não tá não, tá? Você não tá. Você não tá. Tá bom? Porque a tua irmã, a Luciana, não me quer mais. Ô, meu Deus do céu. Negócio bonito do meu cunhado. Ô, senhor, por que que fizeste isso com esse homem? Ô, Américo, tu tá perdendo casa. Tu tá perdendo tudo, meu irmão. E tu tá preocupado com Luciana, minha irmã? É só isso que me importa, tá bom? O que parte meu coração... Olho vermelhinho, Miguel. Olho vermelhinho. O que parte meu coração é saber que um dia eu vou partir pra sempre. Ô, meu Deus. E eu pensando que era seio sem chorar. Fiorou, caramba. Ô, pai, a solução pra todos nós é você, irmão Indrasta, reatarem, cara. Pelo bem da nação. Nação Cristóvão, no caso eu. Ai, gente, mas como? O que pode fazer a Luciana me querer de volta? Vila Cris! Ui, meu amorzinho! Passa minhas roupinhas, lava tudo, por favor. Põe, Anhoca. Eu não sou Américo e você não é a Luciana. Ah, mas eu tô gostando de imitar a Luciana. Você pensando assim, com a cabeça da Luciana, tá? Se você fosse a Luciana, o que te faria voltar pra um cara atrapalhado, um cara burro, um cara pobre, assim, e bonito igual a mim? Bonito?